Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Commission 1920 aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. E galera, isso aqui é mais um jogo de máfia, tá? Você basicamente é o chefão da máfia, você não aparece, você não faz as operações e tudo mais, mas você controla pessoas que fazem, tá? O objetivo é ganhar dinheiro, subir no ranking da comissão, tá? Por isso que se chama comissão, a comissão de pessoas influentes, vamos dizer assim. Você quer subir no ranking, você atingiu o primeiro lugar no ranking, você ganhou a jogatina, né? Existem outras famílias competindo com você, então isso complica a situação e basicamente é isso, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo, se você gostar da jogatina aqui, deixa aquele like e deixa nos comentários pedindo pra uma série que a gente pode continuar aqui nos episódios, tudo bem, galera? Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, os membros do canal e os padrinhos estão abertos, se você se tornar um membro ou um padrinho do canal, você vai concorrer a jogos semanalmente. Também me segue lá na plataforma roxa, se você virar sub na plataforma roxa, você também concorre a vários prêmios também, tá, galera? Faço live lá às 19h, nas sextas e sábados, tudo bem? A partir das 19h, na verdade. E as lives esporádicas, eu aviso no Discord, o link também tá na descrição do Discord, participa do Discord pra ficar por dentro de tudo, tá bom, galera? Ok, disclaimers feitos, vamos pra nossa campanha. Começou uma nova campanha aqui, e aqui tem cada uma das famílias, tá vendo? Você tem a Bodiana, você tem a Calice, você tem o Junior Family, Donano e Roca. Qual que é a pegada aqui, galera? Cada família tem um jeito de jogar diferente, por quê? Olha só, se você jogar com a Bodiana Family aqui, por exemplo, ela começa no lugar do New Shore, né? E ela tem esses bônus aqui, ela tem um bônus aqui de 25% se você investir em rackets, né? Em prédios, em negócios financeiros, né? Ou você tem esse negócio sofisticado aqui que você aumenta o seu nível de recrutamento em um caso você esteja trabalhando num upper class. Então, isso aqui são os bônus da Bodiana, né? E tem outras coisas aqui também pra se olhar. E daí nós temos a Calice, tá bom? Deal Closer Street Fast, nós temos o Junior, enfim. Tem vários bônus aqui, eu não vou mostrar todos, se você quiser você pause aí, eu só vou passar o mouse aqui em cima rapidinho, tá bom? Mas eu vou jogar aqui com a Calice, porque eu joguei com a Calice, não, com o Calice. Vou ficar falando Calice por causa do Game of Thrones, mas enfim. Nós vamos jogar com o Deal Closer aqui, porque o custo de Smuggling Hackets fica mais barato, é muito bom. Então, isso aqui também diminui a lealdade, o drop de lealdade também seria interessante. Vamos começar em S. Cushman, porque eu salvo o engano. Aliás, vamos habilitar tudo aqui, isso aqui é pra desabilitar, na verdade. Vamos ter os quatro outros oponentes aqui mesmo, isso tá ok. E vamos jogar aqui na dificuldade normal, tá galera? Então, isso aqui tá de boa. Let's go. O barulho ali é um pouco alto, né? Ok, então, aqui na tela tem muita coisa, muita informação, vou tentar explicar mais ou menos aqui, tá? Primeiramente, é um jogo de turno, então aqui eu vou ter um turno 1, nós temos a data aqui mais ou menos. Temos a quantidade de dinheiro que o Salvatore Calice aqui tem. Não consigo renomear esses caras? Acho que não, né? É, acho que não, acho que não dá pra renomear não. Que pena. Então, o Salvatore Calice, ele é... Ah, não, 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 na verdade não. O Dawn of the Calice Family é o Charlie Calice, tá? Então, o Charlie Calice, ele é um poderoso chefão aqui da família. Então, o Salvatore Calice é o cara que tá logo abaixo dele. Dá pra olhar aqui, nessa árvore aqui, dá pra ver quem tá no comando de quem. Então, esse aqui é o poderoso chefão, esse aqui é o cara logo abaixo dele. E daí eu tenho outros dois capangas aqui. E além desses dois capangas, eu tenho vários soldados, que eles chamam de associados aqui. Ah, o que que acontece, galera? Cada coisa dessa aqui que vocês estão vendo na tela, isso aqui, na verdade, são bairros, tá? Então, se eu der zoom em aqui, nos bairros, abre os negócios, os lugares, as vizinhanças que tem dentro desses bairros. Não é bem bairro, é um setor, vai na cidade, e quando eu abro assim, seriam os bairros de fato, tá? Tem Regal Reis, Lewis Garden, Spring Avenue, enfim. Tem uns locais aqui, as vizinhanças que eles chamam aqui. Pra trabalhar num bairro, eu tenho que mandar, eu tenho que atribuir o cara que está logo abaixo do dom, tá? O cara que está logo abaixo do poderoso chefão. Então, eu vou colocar o Salvatore Calice aqui. Vamos colocar o Salvatore. Deixa eu só olhar uma coisa. Eu acho que é exatamente nesse bairro aqui que a Calice tem, que a família Calice tem bônus, né? Exatamente. Então, beleza. Então, vamos pra cá. Vamos atribuir aqui. Família Calice, por favor. Let's go. Então, ele vai vir pra cá no próximo turno, pra que a gente comece, possa atribuir nossos capangas aqui, tá? Nossos soldados, que eles chamam. E esses soldados comecem a trabalhar naquelas vizinhanças, tá? Esse cara aqui é meticuloso, que diminui o hit em 3, se o hit estiver abaixo de 50, para rackets de violência. Isso aqui é interessante, me interessa. E você é um shit que ganha 25% caso o racket seja de gambling. Também me interessa. Ok. Esses dois rackets me interessam. Eu posso usar o racket de violência na Spring Avenue. Faz sentido. E... Cadê? E aqui em Regal Hates, eu posso usar rackets de... Não, não é finança, é de gambling. Gambling aqui em cima? Não? Onde fica gambling? Aqui, em Birch Hills. Então, nós vamos trabalhar nesses rackets, tá bom, galera? Vamos passar o turno. Eu ainda não investi em nada, eu ainda não construí nada. Eu só atribuí o nosso cara aqui, tá vendo? O Szinho aqui. O restante das famílias atribuíram os capangas deles também. Ok? E agora, galera, o que eu vou fazer? Aqui em Birch Hills, eu vou colocar o... Acho que é o Lewis, né? É o Lewis que tem shit? É, exatamente. Então, aqui, eu vou colocar o Lewis, tá? Vou colocar cinco soldados aqui com eles, cinco associados, ok? Pra proteger esse lugar aqui. Vocês vão ver mais pra frente as... Os confrontos com as outras famílias vão ficar eminentes. Vão ficar... vão acontecer bastante. E aqui também eu vou colocar já... Aliás, não, 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 não era aqui. É aqui, na verdade. Spring Avenue. Nós vamos colocar o... Não era o Lewis. Era o Lewis. Era o Frank, né? Frank Anastasio. Frank Anastasio vai vir pra cá. Frank Anastasio com os outros cinco associados e estoquei. Beleza. Então, vamos fazer isso. Vamos deixar que isso aconteça. No próximo turno, eles chegam nos lugares. Então, beleza. Chegaram nos lugares. E agora, eu posso investir minha grana. O que que acontece, galera? Olha só. Vou colocar o mouse aqui. Cada lugar desses que eu coloquei aqui, existem alguns slots, né? Por exemplo, aqui em Bert Hills existem cinco slots. Onde eu posso ter cinco construções diferentes. Já em Spring Avenue só existe três, tá vendo? E além disso, aqui do lado, sempre estão os status dessa vizinhança. Essa vizinhança aqui. Isso aqui é o hit. É o tanto que eu estou chamando a atenção da polícia, tá? Se isso aqui atingir 100, a polícia vem. Vai prender meus capangas, enfim. Tem como extorquir policial. Enfim, tem muita coisa nesse jogo. Muita coisa mesmo, galera. Então, isso aqui é uma vizinhança grande, tá? De classe média. Que favorece construções de álcool. Favorece construções de gambling. E a família Calice aqui, se ela construir alguma coisa, ela tem um bônus. Porque reduz o hit de todas as operações dos rackets aqui da família Calice. Então, isso tá ok. Isso aqui serve pra atacar caso as outras famílias estejam também presentes aqui em Bert Hills. Aqui favorece gambling, né? Vamos ver o que dá pra fazer de gambling aqui. Eu acho que... Não, isso aqui é smuggling. Aqui é o gambling den. Vai de gambling. Eu vou gastar 8 mil, mas eu acho que vale a pena. Ela recruta, o que é ótimo pra gente. Recrutar significa trazer mais associados pra gente. E nós vamos precisar muito disso, tá? Então, gambling den é ótimo pra gente. E outra coisa que é ótimo também são os numbers aqui, ó. Numbers dá uma bela grana, dá 800 mil por mês. E também recruta um pouquinho. Só dá 2 de hit, que é bem interessante. Nós poderíamos... Nós poderíamos... Number vai sobrar 8 mil. Deixa eu só olhar uma coisa. Aqui em Spring Avenue, caso nós quisermos construir... Eu preciso de uma coisa violenta. Eu acho que a primeira é proteção, né? É a primeira é proteção. Proteção é 11 mil. Tá bom. Então, vamos fazer esse de 11 mil aqui pra gente ganhar todos os bônus. Ah, outra coisa que eu esqueci de olhar, galera. Aqui na comissão, ó. Que mostra todas as famílias aqui e tudo mais. Provavelmente nós somos os últimos, tá? Então, o Roca tá aqui logo acima. Os Júniors estão logo acima, etc. Sempre a comissão, ela vota em algum... Em alguma política da comissão, tá? E essa política, ela vai favorecer ou desfavorecer de certas construções. Então, alcohol e placer são favorecidos. Não me interessa muito, tá? Alcohol e placer não vai combar nada comigo. E eu não vou mudar minha estratégia por causa daquilo lá. É 5% só. Então, aqui vamos fazer uma coisa de gambling. Seria maravilhoso fazer numbers. Eu acho que eu vou fazer numbers. Vai dar 800 mil mais ou menos. Mais os bônus. Acho que vale a pena fazer isso aqui. Bom. Beleza. Sobrou 8 mil. Pra eu fazer proteção, eu preciso de 11. Então, eu não vou construir nada. Vou deixar esse cara aqui só. E daqui a pouco a gente vai construir, tá bom? Então, no próximo turno eu vou fazer uma grana. Tô ganhando alguma grana aqui, né? Ele tá em 145% de potencial, né? Mais de 100%. Então, a gente tá ganhando bastante dinheiro. Ao invés de 800 mil, nós estamos fazendo mil por turno. Então, tá ótimo. Vamos fazer os 11 mil. Beleza. E agora, aqui, nós vamos construir um negócio de proteção. Tá? Fazer um negócio de proteção. Constrói. Tranquilo. Beleza. O que que acontece, galera? Como isso aqui tá ativo, tá? Ele produz 2 de hit por turno. Tá? Então, o hit aqui tá subindo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E aqui também vai ser a mesma coisa. Olha só. Vamos clicar aqui. Proteção 120%. É. Não sei que ia ser um pouquinho melhor, mas não tá maravilhoso, não. Então, eu deveria mostrar o porquê que é 120% aqui, certo? Eu deveria mostrar. Deixa eu ver esse cara. Ele é meticuloso. Ah, ele diminuou o hit. Beleza. Diminuou o hit da construção, então isso aqui não tá gerando hit nenhum. Tá bom. Isso é bom. Isso aqui não gera hit nenhum. Aqui gera um pouquinho e a gente tá fazendo uma grana. Quanto aqui mesmo? 700 mil. E aqui nós estamos fazendo mil. Ok. 1.700 basicamente. Vamos ver quanto que esse cara aqui tá fazendo. Ele fez um counterfeit goods aqui. Counterfeit goods. Acho que gera pouca grana. É. Bem pouca grana, na verdade. O que mais que ele construiu aqui? Não é possível que ele construiu só isso. Vamos ver, galera. Ele não construiu nada aqui. Nada. Esse cara não construiu nada. Uau. Ele só construiu aquilo lá mesmo. Ah, não. Ele construiu aqui também. Counterfeit goods e um butcher shopping. O butcher shopping, ele diminui o hit. E o counterfeit goods, ele dá uma graninha e recruta pessoas. Ok. Então, eles estão focados em recrutar. Eu estou focado aqui em fazer grana, por enquanto, tá? Eventualmente, nós podemos tentar recrutar aqui também. Isso aqui também dá recrutamento, tá vendo? E é gambling. Mas custa 8 mil. Então, assim que a gente tiver 8 mil, a gente vai colocar... Não aqui, mas aqui, né? Mas aqui. Ok. Próximo turno. Próximo turno. Próximo turno. Preciso de 8 mil, pelo menos. Isso aqui gera algum hit? 2 de hit. Tá ok, eu acho. Vai valer o recrutamento. Na verdade, isso aqui não recruta. Isso aqui não recruta. Isso aqui dá hit, só. Cadê o que recruta? É você. Gambling Den. Na verdade. Você recruta 4. Isso aqui gera 200 mil só. Isso aqui recruta. Que coisa. Então, gambling den, ele vai recrutar 4, ok? Vamos colocar ele aqui. Pra gente recrutar mais e poder colocar mais associados. Tá vendo, galera? Então, aqui agora, por exemplo, eu posso ter 10 associados. Vamos deixar ali. Os caras com 10 associados. Tranquilo. Uma coisa que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, tá? É que conforme vai passando o turno, os turnos, nós vamos ganhando reputação, tá? Tanto o dom, quanto os próprios capangas, tá? E essa reputação é bem importante pra que a gente consiga evoluir esses caras, tá? Tem diversos tipos de evolução aqui que nós vamos precisar. Agora, deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui os assignments é simplesmente pra atribuir mais facilmente, tá? A família aqui, o máximo dela é de 17. Por enquanto, só tô controlando duas pessoas. Aliás, perdão. O máximo de associados que esse cara pode... Não associados, mas o máximo de pessoas que pode ter com o Salvatore. O máximo de soldados. Essa é a palavra que eu queria. São 17. Ele só tem dois por enquanto. Então, ele pode controlar muita gente. Isso aqui é meu Intel. Isso aqui basicamente significa o quanto que eu consegui descobrir de cada uma das famílias, tá? Quanto mais informação eu tenho da família, mais eu sei sobre ela. Mais eu vou conseguir clicar aqui e ver quem tá aqui. Se bem que eu cliquei e vi, né? Não deveria ver, mas enfim. Aqui nós temos as nossas finanças, que me dá mais ou menos a quantidade que eu estou fazendo por turno. Aqui nos Hackets é simplesmente pra ver os Hackets que eu já tenho e evoluir e etc. Mais facilmente, tudo bem? Então, investimento requerido. Próximo upgrade, 5. Ok. Não entendo. Não entendo. Talvez se eu fizer 6 upgrades eu posso evoluir um perk aqui. Talvez. Não tenho certeza, galera. Legal. Se acontece algum processo, alguma coisa assim. Comissão eu já mostrei pra vocês o que significa. Então, isso aqui tá tranquilo. Daí tem os políticos que eu posso influenciar, dando dinheiro pra eles. Influenciar a política é uma coisa interessante. Isso dá muitos bônus. Por exemplo, se eu influenciar o prefeito, né? Ele vai aumentar o profit da upper class neighborhoods, né? Ele vai aumentar a grana da classe alta, das vizinhanças de classe alta em 30%. Então, se eu tiver muitas construções nesse lugar, eu posso influenciar esse cara e ganhar dinheiro. Então, vale a pena. Os policiais eu não sei. O restante eu não sei pra que que serve, na verdade, galera. Eu não cheguei nesse ponto do jogo ainda. E por último, nós temos o report. Se alguma coisa acontece, aparece aqui. Tudo bem? Então, vamos passar o turno de novo. Eu preciso de 20 mil agora. Eu preciso de 20 mil pra eu fazer minha próxima construção. 10 mil. 12 mil. 14. 17. Alguma coisa aconteceu. The Jazz Journal. A cidade. Isso tá caindo. Tentação, etc. Falando de drogas e tudo mais. 20 mil. Ok. Então, agora, galera. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir um butcher shop. Porque o butcher shop, ele diminui o hit do lugar. O butcher shop construído. E agora tá diminuindo aqui. Então, esse lugar já ficou alto, sustentável, que é maravilhoso. O butcher shop, ele não dá muito dinheiro, tá? Dá 160 mil por mês. Mas, ele é basicamente pra diminuir o hit do lugar. Então, eu deixei diminuindo. Aqui, eu não tenho um hit, que é maravilhoso. Eu posso fazer o upgrade dessas construções. Vai me dar mais dinheiro no geral. Pode gerar mais hit também, dependendo da construção que é. Esse lugar aqui é a construção violenta, né? Qual que é o próximo violenta? Eu não me lembro. Clássor, narcótico. Não, extorsão. 65 mil. Ok. Preciso de bastante dinheiro pra eu conseguir fazer um negócio desse. Por enquanto, isso vai demorar um pouquinho. Perfeito. Eu quero aqui, porque aqui é gambling, tá? Eu já tenho um gambling den, e eu tenho numbers. Depois de numbers, eu acho que é hijack. Não, não deve ser hijack. Robbery naquele lugar ali é interessante. Mas era muita coisa. Smuggling. Loan, shark, financial. Não me interessa muito. Money laundering também é pra diminuir a quantidade de hits. Cara, cadê? Que snap, hein? Não tem mais? Sério. Deveria ter um jeito de ordenar isso aqui. É só o último? É só o cassino? Não é possível. Estou olhando errado, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Aí, galera. Aparentemente, é só isso mesmo. Eu vou precisar de uns 30 mil agora, galera. Tenho que juntar uma grana aqui. Talvez... Estamos dando 700. Acho que não vale a pena. Numbers está me dando mil. Se eu fazer o upgrade nele, custa 17. Talvez fazer o upgrade no Gumbly Den seja uma boa ideia. Isso aqui eu acho que não adianta fazer o upgrade. Não vai diminuir a quantidade de hits que ele faz. Então, não adianta fazer upgrades. Vamos diminuir. Vamos pegar 17 mil aqui. Ok. Isso aqui é a primeira... É a primeira... É o... Re-ranqueamento do lugar, tá? Nós ainda estamos em último. O que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui. A família Caliza ainda está em último. O wealth rank dela é sétimo. O cara aqui é sexto. Aliás, décimo primeiro, perdão. E o rank de território é nono. Contra as outras colocações desses caras, tá? Eventualmente, nós teremos mais pessoas. Enfim. Teremos mais coisas aqui. Mas, por enquanto, não tem como. Eu preciso de mais pessoas aqui. Deixa eu colocar mais duas pessoas aqui. E aumentar isso aqui. Você dá recrutamento, certo? É, dois recrutamentos. E dá muita grana. É, realmente eu preciso evoluir você. Vamos esperar até 17. Ok. Isso aqui é o voto da comissão. Para a gente saber o que vai rolar, tá? Então, isso aqui vai reduzir o profit por 10% e reduzir o hit. Poderia ser ok. Para mim não vai fazer diferença. Então, eu não vou votar nisso. Alcohol Smuggling. Vai aumentar alguma porcentagem. E financial, Gambling e Violent Hacks. Isso aqui seria maravilhoso, né? Se isso aqui passar, seria maravilhoso. Mas, provavelmente, ele não vai passar. É, não. Somente eu, praticamente, votei em Debit. Não, teve outras pessoas. Mas, eu acho que não passou. Ah, Debit. Passou. Ok. Beleza. Maravilhoso. Então, meus negócios agora vão funcionar com uma porcentagem maior. 5% a mais. Por conta... Por conta da votação. Cara, tinha um jeito... De ver. Abriu até um jeito de ver. Enfim. Ok. Está descendo ali. Está tranquilo. Preciso de mais um turno. Vamos fazer o upgrade nos numbers aqui. O upgrade, ele não vai me dar 1 milhão exato. Ele não vai dar mais mil por turno. Mas, ele vai me dar mais alguma coisa. Olha só. Mil por turno. Se a gente fizer o upgrade, próximo turno, só para a gente ver. É, não valeu a pena. Não valeu a pena, né? Deu metade. Deve, realmente, não valeu a pena. Deixa eu ver esse cara aqui. Você está com 8. E assignment. Não. Não tem mais associado sobrando. Perfeito. Ok. Eu quero sair para outro lugar. Vamos procurar um lugar aqui onde a gente possa brincar. Aqui middle class. Não tem nada de interessante. Middle class. Isso aqui favorece roubos. Lower class. Aqui não favorece nada. Aqui favorece financeiro. O problema é que esse cara aqui, ele dá um bônus, né? Ele dá um bônus. Eu tenho que deixar ele aqui para eu dar esse bônus. Esse cara aqui também dá um bônus. Então, tem que deixar ele aí também. O próximo. De... Eu posso fazer um speak easy lá daquele lado, mas não valeria exatamente a pena. O próximo é extorquir mesmo. O próximo violento é extorquir. De fato é, galera. Isso aqui é um theft. Dá 100 mil. Não vale a pena. Isso aqui vai dar mais ou menos 200 mil. Também não vale a pena. Isso aqui não dá nada. Cara, mas isso aqui o ajustado dele é mil só. Acho que vale a pena, na verdade. O ajustado dele é mil. Por quê? Eu acho que é por causa do meu dom. Deixa eu até olhar aqui, galera. Você... É, para smuggling, você diminui em 50% o investimento inicial. Interessante. E aqui favorece smuggling. Então, talvez valha a pena. Vamos ver qual que é o próximo smuggling que tem. Robbery, gambling, violento, financial, speak easy. Aqui. Você, hijack, é 35 mil. Dá uma bela grana. Na verdade é 8.750. A gente vai fazer isso aí. Vamos esperar mais um turno. Tranquilo. Vamos ver se dá para fazer. Hijacking. É, já dá para fazer. Definitivamente eu quero. Pois é. O hijack vai dar uma bela grana aqui para a gente. O hijack, ele está dando 1.600, tá? Infelizmente ele não dá recrutamento nem nada, mas ele dá 1.600. Só que agora, nosso negócio aqui está subindo em 4. Exatamente. Está subindo em 4. O hit. O que eu vou fazer, galera? Eu vou construir um butcher shop assim que possível aqui, né? Com 20 mil. Tranquilo. Ok. Esperar os 20 mil. Chegou os 20 mil. E aqui nós fazemos um butcher shop que segura o... O hit desse lugar. Então, perfeito. Segurou. Frank. Ganhou um XP. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Frank é você. Exatamente você. Então, ele evoluiu aqui em uma reputação. Tranquilo. Eu ainda não posso promover ele, tá? Eu ainda não posso promover. Porque eu dependo que o meu dom... Eu preciso que o meu dom evolua, tá? Ele já está com 200 de experiência aqui. Assim que ele pegar 300, nós vamos poder promover mais algum soldado aqui, né? Ok. Vamos passar o turn? Que é isso? Tem gangue local lá em Spring Avenue. Não me lembro quantas pessoas tem lá. Eu espero que seja o suficiente. Vamos atacar. Deixa eu até ver. Será que eu consigo dar reassign aqui? Não, não tem mais ninguém. Eu preciso recrutar mais. Oh, crap. Eu perdi alguns associados. Não muitos, né? Não muitos. Não foi ali? Foi aqui, exatamente. Estranho. E o hit ali subiu por causa da briga, né? Ok. Então... Você está diminuindo em 8 o hit aqui? Ah, por causa do poder dele. Interessante. Aqui nós estamos aumentando em 4. E aqui nós estamos aumentando em nada. Perfeito. Isso aqui é proteção. Qual compensa mais evoluir? Eu acho que você. Só que o seu upgrade é caro em 35 mil. E o seu upgrade é 11 mil. Ok. Talvez, na verdade, valha mais a pena evoluir os números. Vai me dar mais ou menos mais 500 mil por 17. Não vale a pena. É, exatamente. Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não foi uma maravilha não, mas está ok. Vamos fazer o último upgrade aqui. Perfeito. Ok. E vamos fazer os upgrades nesse lugar aqui também. Quer dizer... Isso aqui nem vale a pena. E o butcher, ele dá muito pouca grana também. Também não vale a pena. Ok, ok, ok. Deixa eu ver como é que está o dom. A computação está em 246 de 300. Por turno, ele ganha mais ou menos 5, tá, galera? Só para a gente saber aqui. A proteção upgrade vale 11, não é? É, exatamente. E o hijacking, o upgrade vale 35. Perfeito. Talvez o hijacking seja uma coisa a se considerar aqui. 120% só, né? Isso aqui é 125. O gambling está valendo mais a pena. Na verdade. Porque é 170%. Vamos fazer esses upgrades aqui sim. 8 mil. Perfeito. Temos 600. 6 mil. 12 mil. Vamos fazer o outro upgrade. Tranquilo. E vamos fazer o outro upgrade. Perfeito. Então, os upgrades máximos. Ainda tem espaço para construir mais alguma coisa aqui. Que poderia ser alguma coisa de alcohol ou gambling. Gambling para a gente é melhor. O problema é que o último gambling que tem, ele é o cassino, tá? Que é muito caro. Vai demorar para a gente conseguir fazer isso. E, então, talvez eu pudesse fazer um spikyze aqui. Que também dá uma bela grana. Dá mil mais ou menos. Acho que vale a pena. O spikyze, ele é 30 mil. Espera, what? O brito 2? Como? Não tinha só um? Quase certeza tinha só um. Mas, enfim. Enfim. Eu ainda tenho lugar para investir. Aumentar aqui. Esse lugar de proteção. Vamos fazer upgrade nele. Está dando 700 mil. Vai dar uma grana. Fazer todos os upgrades aqui. Ok? Novamente. Recontagem, né, galera? Agora nós subimos. Estamos em décimo, tá vendo? Passamos as outras famílias. O que é ótimo. Provavelmente por causa da questão financeira, certo? Cadê? Por causa, principalmente, da questão financeira. Wealth Rank, nós estamos em sétimo. Notoriedade, nós estamos bem abaixo. Em décimo. E Power Rank, nós estamos em décimo quarto. Nós não ganhamos nada de Power Rank, na verdade. Eu não fiz nenhuma missão. Eu não fiz nada. Então, é por isso que nós não ganhamos Power Rank. Ok? 4 de dezembro já. Isso aqui eu ainda não consigo fazer o upgrade. O que é isso? Mais um voto da comissão, ok? Plastery e Tafty Hacks. Mais 5%. Não interessa. Alcohol, Plastery Hacks. Não. Financial, Gambling e Smuggling. Isso aqui é melhor, tá? Isso aqui é melhor pra mim. Então, deixa eu votar nesse. Isso aqui é muito curto, você fala? É o Smuggling. Financial e Gambling, perfeito. Ok, maravilhoso. Então, Financial e Gambling tá no máximo, praticamente. Como é que tá o nosso dom? 288, ele já tá quase evoluindo, galera. Eu quero que ele evolua pra eu mostrar pra vocês como que funciona, tá? Então, primeiro aqui. Deixa eu fazer o upgrade. Aliás, não. Vamos juntar uma grana que eu vou precisar. Vou precisar de uma grana. Você tá com quanto de reputação? 294. Evolui. Perfeito. Então, o que que acontece, galera? Olha só. Neste momento que ele evoluiu, o que que eu posso fazer? Eu posso ir no Salvatore aqui e nós podemos iniciar um homem, tá? Iniciar um homem. Então, um dos candidatos, ele vai se tornar um soldado. Então, a gente vai fazer isso. No próximo turno, ele aparece aqui pra mim. É o Jota, tá vendo? E o Jota, ele é Tito Taylor, tá? Que diminui o hit caso ele esteja trabalhando com raquete de álcool. Vamos ver se tem algum lugar aqui que favorece álcool. Não necessariamente, né? Aqui é financeiro. Plastory. E aqui, Reits. Plastory. Taft. Ah. Acho que eu poderia vir pra cá trabalhar com financeiro. Eu não tenho ninguém pra trabalhar com financeiro, mas eu também não tenho lugar. O lugar que favorece álcool é aqui. Mas eu já tenho um cara trabalhando com gambling aqui, porque aqui também favorece gambling. Os outros lugares realmente não favorecem nada que eu tenha bônus, galera. Então, vamos vir pra cá, tá? Eu vou chamar o Jota pra cá, o Jim. E eu tenho seis pessoas ali pra vir com ele. Então, chega aí, tá? Ainda bem que eu tenho essas seis pessoas. Me preocupa. A quantidade de recrutamento que eu estou não é dos melhores, tá, galera? Espera o próximo turno. Então, o cara chegou aqui. E ele... E aqui favorece financeiro, tá vendo? 20%. Então, vamos trabalhar com financeiro aqui. E depois, algumas coisas de bebida, alguma coisa assim. Financeiro. Money lounge, ou não? Acho que fraude de coins, isso aqui é interessante pra gente. Dá 20% de bônus, né? O investimento é só de 9 mil. Acho que vale a pena. Vou colocar aí. E aqui, eu vou colocar um SP15. Cadê? Porque ele também vai funcionar com 20%. Aliás, eu preciso da destilharia, né? Não, vamos com SP15. Pior que é álcool e smuggling. Isso aqui dá uma bela grana. Quanto custa? 20 mil. Ok. Destilharia, por favor, vem pra cá. Eu não entendo por que é tão barato. É isso aqui? Porque aumenta o profit. Hum. Não entendo por que é tão barato. Próximo turno. Uma ex-família. Ex-máfia. Brigal Hates. Caramba, eu não tenho muitas pessoas de Gal Hates. Vamos ver se a gente segura. A gente só tem 7 pessoas. Eu acho que eu não consigo ter mais lá. Eu consigo. Ok. Vou colocar mais pessoas aí, por favor. Vamos ver se a gente consegue segurar o ataque em Regal Hates. Ah, eliminei a máfia, beleza. E não perdi ninguém, né? Beleza. Maravilhoso. Por isso que tem que ter associados nesses lugares, galera. Aqui começou a subir um pouquinho. Tá vendo o hit? Então, agora eu tenho que juntar uma grana pra fazer um money laundering aqui. Custa 40 mil. Deixa eu só olhar uma coisa. Se eu quiser fazer o upgrade em você, custa quanto? 80 mil. Então, essa construção aqui, tipo, não entendo por que ela foi tão barata. Mas ela foi. Vamos passar o turno. E vamos fazer o money laundering aqui. Money laundering, 40 mil. Financeiro, não tem problema nenhum. O importante é diminuir em 4, um hit. Perfeito. Então, feito com sucesso. Beleza. A gente já tá fazendo muito dinheiro por turno, galera. Quero até olhar aqui, ó. Finanças. Estamos fazendo quase 10 mil por turno, é isso? É isso? Não quero lifetime. Não quero semanal mesmo. É basicamente 10 mil por turno. Uau. Muita grana, galera. Galera, eu vou encerrar, tá? No próximo... Ah, e tem algum filho da mãe. Ah, tem alguém aqui, ó. O Donato já está aqui, nesse lugar. Tá? Da outra família. Não consigo ver quantas pessoas. Aliás, consigo, sim, 11 pessoas aqui. Tem que vir tirar esse cara daqui, tá? Porque eu não quero que ele domine o meu território. Não é legal. Ele que vai pra outros lugares. Importante tirar ele daqui. Galera, no próximo episódio, a gente vai tirar esse cara daqui. Vou mostrar pra vocês como funciona a guerra. Nós temos que continuar investindo nossa grana. E principalmente recrutando mais pessoas, tá bom? Vocês vão ver que recrutamento aqui é uma coisa muito, muito importante. Mas é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Se gostaram, deixa o like. Deixa aí nos comentários, pedindo por mais episódios. Caso você queira mais episódios dessa série, tudo bem? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.